E aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Olha que casalzinho mais fofo. Nem parece uma doçura segurando essa arma gigantesca. Eu vou manter a atenção. Parece que o caminho está aberto agora. Então, eu lembrei. Ainda faltam dois sucessores. São quatro. Nada. Se eu bem me lembro dessa caverna, é um saco. O que é? Tchau 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 Pena que a Io não está no meio da equipe Tchau Muito boa Tchau Boa É verdade? É verdade? E a todos, pronta. Isso foi um pouco de um exercício. Eu vejo algo lá. Eu vejo um pouco de um exercício. Eu vejo um exercício. Então vamos ver o caminho de cima agora. Eu vou estar lá em breve. O inimigo está encontrado, tenha cuidado. Exatamente o que eu buscava. Tudo bem? Aqui tem isso. Hum... 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 Ainda bem que a voz dela não é tão chata quanto a minha curva. Safado, tentando me acertar lá de cima. Ainda bem que a voz dela não é tão chata quanto a minha curva. Esse ataque é muito afeto para esses inimigos que ficam tudo... Esses inimigos são tudo lerdo para se mover. Se o objetivo dos bombedores é fazer esse ataque especial ser da hora de ser usado... Ainda bem. 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 Eu estou surpreso com a forma como eu consegui lidar com esse problema. Eu não me lembrava que tinha tantos códigos sanguíneis nesse jogo. Ainda bem. 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 O mal é isso. Ainda bem. Ainda bem. Ainda bem. Eu espero que este carro curva lhe faça um bom. Você encontrou algo bom? Normalmente eu tendo a gravar de madrugada, mas agora já é de manhã, os dogs já estão bem ativos nesse horário. Esse é um lugar ruim para lutar. O que você já fez? Nós terminamos. Esse não é o lugar melhor para lutar. Esse é o lugar de lutar. Certo. Ores! Aí é o melhor de briga do que o Yakumo. Eu não sei se vai ter um tanque quanto, mas a bichinha briga que é uma beleza. Bacana. É exatamente o que eu tava precisando. Mais um cardinho. Mais um cardinho. Oh! Alelu! Sério mesmo? Sério isso? Bom pessoal. Depois dessa... Desse momento de vergonha aí. Ai, o X-Gamã não deixa eu pular. Bom. Depois desse momento eu vou parando por aqui mesmo. Até mais. Tchau. Tchau.